Opa! Olha os caras que estavam cobrando GTA RP pra mobile É, meu parceiro, não é fácil não, tá, mano? Vocês me cobraram demais Vocês estão mais de uma semana me cobrando Mas também eu prometi que ia trazer GTA RP pra mobile E vou trazer hoje no vídeo de hoje, tá? Ainda bem que não é hoje, no vídeo de amanhã, né? Bom, mano, se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo Você da comunidade do RP aí Você também da comunidade do Free Fire que tá conhecendo o RP agora Mano, vai me ajudar demais se vocês deixarem o like, tá, mano? O like ajuda muito, tá, tropinha? Bom, é isso, deixa muito like aí Se vocês querem que eu continue focadão assim Trazendo vídeos de Free Fire, óbvio Mas também trazendo vídeos de RP aqui pra vocês Deixa muito like, beleza? Seguinte, eu vou começar esse vídeo um pouco diferente hoje, ó Oi, oi, oi É o Jay, tá? Tuts, tuts, quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você, vai Tutsa, 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 tutsa Rapaziada, é o seguinte, mano Eu tô aqui no RP, tá, mano? Eu tô aqui no GTRP Ô, cara, tá andando com o pneu furado? Que isso? Que isso? Tá andando com a gente, cara? Seguinte, mano É, pros meus inscritos que não conhecem muito o GTRP Cada ser humaninho desse aí, ó Cada pessoa dessa na rua Cada carro passando É uma pessoa real, tá ligado, rapaziada? A polícia ali é uma pessoa real Todo mundo aqui é uma pessoa real Já expliquei pra vocês aí no último vídeo Que eu falei sobre o GTRP E hoje, mano Hoje é o grande dia de trazer aí GTRP pra mobile Beleza, rapaziada? GTRP pra mobile Pra vocês, tá, mano? Vocês pediram muito De aí, traz um servidor de GTRP no mobile Mano, já vou avisar pra vocês Obviamente não vai ser assim com esses gráficos, tá bom? Porque aqui a gente usa o GTA 5 Pra tá emulando o GTRP, beleza, rapaziada? Pra tá rodando o GTRP E vocês do Android Provavelmente usam o GTA San Andreas Se eu não me engano, beleza, rapaziada? Mas a diversão é a mesma, tá, mano? Todo mundo é uma pessoa real A gente consegue conversar com as pessoas Vamos ver se esse cara aqui conversa com a gente Mano, normalmente tem uns caras de gente boa Mas tem uns também que são chatos, viu, mano? Ó, tem um de bike ali, ó Normalmente os pobrezinhos sempre são gente boa É meme da troca Vamos lá, vamos descer aqui, ó Calma aí, calma aí Oi! Opa, e aí, mano? Que boa? Favidade? Fala, tu E essa bike, quer vender não? Quer vender essa bike não, mano? Ô, louco, ô Ô, ô, ôi E aí? E aí, beleza? Vamos bater rolo Rolo, como assim? Não, bike? É, se me der esse carro eu te dou a bike Sério? Será que vale a pena? Sério? Acho que vale, hein? Ô, o que você faz da vida, mano? Eu? Eu tô só de rolê por aí, mano Só de boa Você? Ah, então Chegou agora aí, pô? É, tô procurando... É, tô procurando uma grana pra fazer Como é que passar uma grana aqui? A grana pra você fazer, mano? Tem vários empregos aí, velho Vários trampos, tá ligado? E você? Trampado o quê? Arruma um trampo pra nós, hein? Hã? Arruma um trampo pra nós, hein? Por enquanto eu fui demitido da minha faca, tá ligado? Mas eu tô parado Mas eu tô parado Qualquer coisa, arruma uns trabalhos pra nós ver Liga Ô, demônio Posso dar um rolê com vocês? Ô, maluco Nossa, você é um... Só que você tem uma dúvida minha, tá ligado? A gente ainda tem guerra? Já avisei que vai dar merda isso É isso, trapo O GTRP é basicamente isso, mano Mano, vocês veem como é que desenrola o bagulho É muito top Esse jogo aqui é muito perfeito É lindo, mano Aquele cara ali que tá querendo morrer pra mim, tá? Médico Ou paramédico Então, mano Hoje eu vou estar mostrando pra vocês Como vocês vão estar instalando o GTRP de mobile, beleza? Como vocês vão estar jogando É... Eu vou fazer um vídeo bem completinho mesmo Pra vocês estarem conseguindo, beleza? Lembrando Obviamente os gráficos vão ser bem abaixo Mas a... A dinâmica é a mesma, tá rapaziada? Vocês tem que fazer a mesma coisa Vocês tem que... É... Crescer na cidade e tudo mais Entra na City Faz seu personagem É... Seu personagem vai ter uma história É... Vai ser médico Bandido Não sei Policial É... Desenrola, tá ligado? Vocês vão entender direitinho como é que funciona Caso vocês instalem, tá? Bom, rapaziada Quem já conhece aí Sabe muito bem como é que é Acabei de fazer um anti-RP aqui E bom, rapaziada É... Agora eu tô narrando o vídeo aqui, tá? Rapaziada Eu diminui o volume ali do jogo Que aconteceu ali Eu conversei com esse carinha Esse carinha me ajudou E me mandou um kit de reparo Eu arrumei meu carro E segui minha viagem, beleza? Mas o que eu quero falar pra vocês É pedir, na verdade O like Como eu já falei pra vocês E vai nos comentários E comenta GTA RP pra mobile Se vocês querem que eu ensine mais formas Que eu traga mais conteúdo também De GTA RP mobile Beleza, rapaziada? E agora a gente vai lá E agora a gente vai lá Eu vou mostrar pra vocês Exatamente aí Como vocês vão estar instalando A launch, tá rapaziada? É o Samp Que eu vou estar ensinando vocês A instalarem hoje Como vocês vão estar entrando E jogando já, tá rapaziada? O GTA RP de mobile Certinha, rapaziada? Então deixa muito like nesse vídeo Por favor De coração mesmo Comenta aí GTA RP pra mobile Se eu ver que tem muitos comentários É porque eu sei que vocês estão engajados E querem mais vídeos, tá? Pode comentar mais de uma vez Beleza, rapaziada? Então bora lá pra esse tutorial maravilhoso Beleza, família? É só bagunça Bom, então rapaziada A gente vai estar entrando aqui na Play Store Logo de começo Pra eu mostrar pra vocês aí Como vocês vão estar pegando aqui O launch, tá rapaziada? Que é o Samp Beleza, Tropinha? É bem simples, tá? É só ir na Play Store e pesquisar Vou mostrar pra vocês aqui O download também está no comentário fixado aí Pra quem quiser um bagulho mais rápido Beleza, rapaziada? Bom, vamos aqui na pesquisa, tá? E pesquisa sim por Samp Vamos pesquisar aqui por Samp Aqui, ó Só pesquisa Samp mesmo Que já aparece, tá rapaziada? É um negócio que já é bem grande No cenário, certinho? É, eu já baixei Mas é só você estar instalando esse aqui É uns 3 MB só Sei lá, 4 MB Eu não estou vendo aqui Porque eu já baixei Mas é menos que 4 MB Beleza, rapaziada? Só instale isso aí Beleza, já está quase pronto Pra jogar o GTRP, certinho? Vamos voltar aqui, ó Depois de você ter baixado Óbvio que ele vai vir aqui Pro seu início, né? É, tu vai entrar no Samp, tá rapaziada? É esse aplicativo aqui, ó Vamos ver quanto ele ficou Depois de ter baixado Pra mostrar pra vocês aqui O real peso do app Ele ficou 11 MB Você sabe que depois Que a gente baixa o aplicativo Ele fica bem grandão Mas vocês vão ver na Play Store O tamanho dele, beleza? Abre aqui o Samp Launcher Certinho? E aqui ele vai verificar Os arquivos, tá mano? Os arquivos do jogo É como se fosse um GTARP Mesmo do PC, tá bom? Pra quem não sabe No GTARP Você precisa dos GTA V O GTA V Você precisa ter o GTA V Mais o 5M, tá ligado? Aí com o 5M Tu faz o GTA V Ficar online E ter os recursos tudinho Entendeu? E aqui é a mesma coisa Aqui a gente vai precisar também Do jogo base, tá bom? Pra esse Samp aqui Fazer com que Você consiga fazer Esse jogo base Ficar online E tudo mais Pra ter todos aí Os negocinhos de RP Certinho? Bom, como vocês vêm aqui, ó O jogo não está instalado Tá ligado, rapaziada? O jogo ainda não está instalado Quando vocês baixarem O aplicativo pela primeira vez O jogo de vocês Não vai estar instalado Certinho? Então vocês vão fazer o seguinte Vai vir aqui, ó Na verdade aqui é servidores Aqui são os servidores do aplicativo Tá bom? Depois eu ensino vocês Sobre isso aqui Configurações e tudo mais Beleza? Vamos vir aqui no começo De primeira logo de cara A gente vai fazer o seguinte A gente vai clicar Em instalar o jogo Ele vai perguntar Tem certeza que deseja fazer o download E instalar a nova versão do jogo? Tu vai colocar sim Beleza, pessoal? Aqui vai chegar em 100% Espera um pouquinho aí Beleza, olha só Instalar o APK do jogo Manualmente Ou automaticamente Aí você vai clicar aqui Vou ver qual opção A gente tem que clicar aqui Porque essa parte aqui Eu ainda não cheguei Estou fazendo junto com vocês Mas vai dar certo Se esse vídeo está no ar Vai dar certo Provavelmente em alto Vamos ver aqui em alto Para ver aqui Beleza? Para sua segurança Ele vai pedir para você Aceitar aqui A fonte desconhecida Se provavelmente Eu tenho que aceitar Beleza, rapaziada? Ok Volta Aquela mensagem É quando você instala Um aplicativo Que não é diretamente Da Play Store Tá ligado, rapaziada? Então é mais ou menos Normal acontecer aquilo ali Beleza? Vamos instalando aqui Vamos ver o que acontece Pronto, olha só Já foi instalado aqui Vamos clicar em abrir aqui Vamos abrir novamente Instalou o mesmo SAMP Eu não entendi muito bem Porque eu não entendo muito bem Mas vai dar certo Vai dar certo Relaxa, relaxa Olha só Permitir que o SAMP Acesse fotos, mídias Do arquivo e tudo mais Pode permitir Tá, rapaziada? Aqui ele vai perguntar Qual versão do GTA Você vai querer, mano? Tem a Lite E tem a Full Qual a diferença das duas? Não sei Zoeira Eu vi falando Que essa Full De 2 GB aí Ela tem menos chance De ficar crashando Tá ligado? Dando alguns bugs Entendeu? Só que a Lite É muito mais leve E eu recomendo que vocês Independente de qual celular Vocês tenham Eu recomendo que vocês Usem a Lite, tá? Qualquer coisa Se eu tenho alguma atualização aqui Se alguém comentar Que a Full é melhor Em muita coisa Aí eu recomendo Que vocês instalem a Full Mas eu sempre instalo a Lite Aqui, mano Sempre que eu Que eu tô precisando Escolher entre Full e Lite Eu escolho Lite Beleza, rapaziada? Porque é um bagulho mais leve Tá bom? Se a gente ver Que vai dar problema Que vai ficar crashando E tudo mais A gente instala a Full Certinho? Então a gente clica aqui na Lite E automaticamente Ele vai aqui Vamos ver aqui É necessário atualizar o jogo Vai clicar em atualizar Tem certeza? Sim Aí, ó Automaticamente Ele vai baixar lá Os 900 MB Menos um pouquinho 882 MB Tá bom? Ele vai instalar isso aqui Aí eu vou voltar com vocês Depois que já tiver instalado Certinho, rapaziada? Que bom, pessoal Olha só A gente já instalou A versão mais recente aqui Pronto Terminou aquilo lá Vai aparecer essa mensagem aqui Versão mais recente Já instalada Beleza? Agora tá prontinho Pra você jogar aí O seu RPzinho Tá bom? O seu Samp Certinho? Ó Aqui nas configurações Tem algumas coisas Que eu preciso ressaltar Pra vocês, tá? Que é pra você Deixar aqui no 60 FPS mesmo Linhas de chat Tu pode colocar em 5 Que vai aparecer Menos mensagem na sua tela Depois eu vou trazer Uma configuração mais específica Sobre o aplicativo, tá? O que eu quero mostrar Pra vocês mesmo aqui É só isso aqui, ó Aqui é onde você vai Tá entrando Pra você tá jogando Tem vários servidores Cada servidor desse aqui Tem pessoas diferentes Tá rapaziada Tem realmente vários servidores aqui É E você pode estar escolhendo Qualquer um pra jogar Beleza rapaziada Vamos supor Que eu quero jogar Esse aqui É o Brasil Play Games RPG O primeiro aqui É o Brasil Play Games Quando você clica 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 É Óbvio que vocês verem aqui Já dá algumas informações O IP Várias coisas O modo Android A linguagem Tem só Rússia Em inglês Tá bom? É Quando você clica Você vai digitar o seu nome Tá o nome que você vai estar utilizando É Eu vou colocar Jay Jay Oliver Assim ó Jay Oliver Beleza Você vai colocar o seu nome E vai conectar Beleza rapaziada Agora eu vou dar um corte aqui Porque eu vou mudar um pouco de câmera Mas é isso Mano olha só É No começo eu não consegui pegar aqui Mas assim que a gente entra no servidor A primeira conexão Eles vão pedir pra você colocar uma senha Tá bom? Ele vai pedir pra você colocar uma senha Não se esqueça dessa senha E depois ele vai pedir novamente Pra você colocar a mesma senha Pra você logar Beleza? Então Lembre-se disso Todo servidor que você entrar Pelo menos eu acho Esse aqui foi assim Tá bom? É Pediu a senha Depois pediu a senha de novo Aí eu registrei Coloquei essa senha que eles pediram Tá? E agora perguntou aqui ó Bem-vindo Jay Oliver No Ziga Seu Sexo Eu sou macho Mano Eu sou machão É Olá Seja muito bem-vindo ao nosso servidor Brasil Roleplay Sim mano Esse tutorial Esse tutorial pode ser visto Só uma vez Beleza Aí a gente já Spalma aqui mano Sistema de fome Sede Off Eu não quero ter sede não Nossa Tem VoIP aqui tá mano Aqui tem VoIP Eu não sei se já tá ativo Mas tem Olha que legal E já tamo aqui Já tamo com o nosso personagemzão Aqui mano O bagulho é muito otimizado Tá muito otimizado isso aqui mano Tá muito otimizado E aqui mano Cada pessoa disso aqui É uma pessoa real Tá rapaziada Você vai tentar roubar a moto dele? Valeu otário Cada pessoa Aqui é uma pessoa real mano Se vocês quiserem Eu trago mais vídeos aqui Ensinando pra vocês Como trabalhar Como ter uma vidinha Tá ligado? Como conversar com o pessoal Como entrar pra polícia Sei lá mano Esse servidor aqui é muito top Eu gostei muito Tá muito otimizado E parece que vai ser bem top Mano Consiga seu emprego Assim que você entrar na cidade aqui Você já pode estar indo Em busca do seu emprego Fazendo suas paradas Caso você tenha alguma dúvida É só digitar ali O barra fac Tá barra rapaziada Tá ali em cima Ali no texto Um verde ali pra vocês Digitar isso aí Que tá na tela Beleza? E automaticamente Vocês vão estar tirando Suas dúvidas Certinho? Enfim mano Eu vou trazer mais vídeos aqui Caso esse vídeo Tenha bastante like Ensinando vocês Muitas coisas aqui dentro Caso vocês queiram também Que eu entre um pouquinho Pra esse mundo aqui De RP mobile Ou RP Pode comentar aí embaixo Beleza família?